Desfruta da viagem Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora Continue à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Na rotatória, pegue a terceira saída Saia agora Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda E depois vire à direita Vire à direita Prepare-se para virar à direita Vire à direita Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à direita Vire à direita Vire à esquerda 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calculando uma nova rota A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se. Mantenha-se à direita. 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 A CIDADE NO BRASIL Continue à direita e depois pegue a saída à direita 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 Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora Pegue a saída à direita Siga em frente Pegue a saída à direita 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 Vire à esquerda. Pegue a saída. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! 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 Virem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Saia! Vamos lá! 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 Virem! Vamos lá! 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 Vamos lá!